Mamo nadara, nadara, no problem Mamo nadara, nadara, no problem Mamo nadara, nadara, no problem Mamo nadara, mamu nadara É o jeito que cai de hoje ares Cai la gado a pesquete na vez Basta a loto lá na verra Bote não são, dele não são Mamo nadara, nadara, muda MAMO NA DARA MAMO NA DARA NO PROBLEM MAMO NA DARA NO PROBLEM TIRIRARA Tiritira, tirira, tiririra, 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 e tiririra. Mamonada na meja na so que era bug mancafka. O danalde ni joi ni miri cia kama raka. Mamonada na meja na so que era bug mancafka. O danalde ni joi ni miri cia kama raka.